Brasil e Estados Unidos definem nesta quarta-feira os rumos à taxa básica de juros e por isso a data é conhecida pelos investidores como Super Quarta, já que as duas decisões mexem com os mercados financeiros. Nos Estados Unidos, analistas acreditam que o Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, deve manter as taxas de juros no patamar que estão atualmente, no intervalo entre 5,25% e 5,50% ao ano. No Brasil, a expectativa é que o comitê do Banco Central promova um novo corte de meio ponto percentual na Selic que passaria de 12,75% para 12,25%. Caso a expectativa se confirme, seria o terceiro corte consecutivo na taxa desde agosto, início do ciclo de baixa. Hora da nossa análise econômica. E a Super Quarta vem em um momento em que o governo precisa ajustar as metas, acelerar as votações no Congresso para ter mais receitas, já que não vai haver corte de despesas. No caso da decisão de juros no Brasil, será que podemos ter surpresas? Qual vai ser o comunicado do Banco do Brasil? Vamos perguntar isso aí para o Daúde, do Banco Central? Vamos dar uma olhadinha aqui? O que você acha que pode acontecer? Qual vai ser o comunicado do Banco Central, Daúde? A inflação, você acha que ela perdeu a capacidade de cair? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila, essa é a grande expectativa hoje do mercado financeiro aqui no Brasil. O comunicado do Banco Central. O comunicado do Banco Central é importante, porque já está sacramentado o corte nessa reunião, cujo resultado sai lá por volta das 18h30, de 50, de meio ponto percentual na taxa selic. Isso não vai mudar. No entanto, o que ocorreu aí nessa semana em relação ao cumprimento da meta de inflação, perdão, ao cumprimento do superávit, o presidente Lula disse que não vai cortar uma vírgula das nossas despesas, do orçamento, vai continuar gastando. Ele está sendo pressionado, evidentemente, pela ala do PT, chefiada pela Adelaide Zimhoff, que, evidentemente, ela é presidenta do PT, no ano de eleição. Você já imaginou cortar despesas? Isso, sem dúvida nenhuma, vai levar a um cenário de que o PT, a imagem do governo, vai ficar negativa. Então, conclusão, não se corta despesas. O Lira está dizendo o seguinte, olha, o Congresso está insatisfeito. Por que o Congresso está insatisfeito? Eu vou dizer aqui, porque o Congresso quer ir 6 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Sabe? Aquelas despesas que o Estado vem na televisão, rádio, propaganda, dizendo que vai resolver a educação, vai resolver a segurança. Neste caso, são as prefeituras, que agora as coisas serão diferentes, nós vamos melhorar a cidade. Enfim, aquela pataquada toda que nós sabemos que levam o nosso dinheiro, está aí a situação das cidades no Brasil muito ruim. O Banco Central, diante disso, Priscila, vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, só que a expectativa que o mercado tinha em relação ao cenário futuro mudou. E isso, se o Banco Central for incisivo e disser que não, eu vou ter que rever a trajetória da inflação, porque a inflação, Priscila, eu vou repetir aqui novamente, a inflação é um descompasso, é um fenômeno econômico que decorre do descompasso entre oferta e demanda. A inflação que passou, já passou, você não tem o que fazer. A inflação que nós estamos vivendo, também, o correto, quer dizer, a inflação futura é que determina a inflação presente. E a inflação futura, ela está calçada no sentimento do mercado. Então, você fala assim, poxa, o governo vai economizar, eu vou ter que aumentar meus preços aqui, porque a inflação vai subir. Então, a falta de um gerenciamento adequado das expectativas, traz para o presente o cenário que o mercado está vendo lá na frente, que é não combater o rombo das contas públicas, é um cenário ruim para a inflação. Então, é exatamente isso. E o Banco Central, ele é mestre para gerenciar a expectativa. A pesquisa Focus, nada mais é que isso. Ele faz aquilo que o mercado espera. Você já viu o mercado esperar meio ponto e o Banco Central cortar um, cortar zero, 25, não. Então, portanto, fica aqui um recado para o governo do presidente Lula, que olha, presidente, lá atrás, quando o senhor presidiu o Brasil duas vezes, nós tínhamos um cenário. Hoje o cenário é diferente. Então, portanto, muito cuidado, porque quando se exagera no social, o social pode ser o mais prejudicado com as decisões a pretexto disso. Então, muita atenção. E produtor rural, fique atento, porque os custos, ele, sem dúvida nenhuma, pode comprometer a lucratividade em relação à produção rural. Então, é isso, Priscila. Um abraço a você e um abraço a todos. Certo, Daúde. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez e até mais. Um abraço a todos.